A chuva molhava-me o rosto, joado e cansado As ruas que a cidade tinha, já eu percorrerai Deu o choro de moço perdido, gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva, há instantes morrera E desde então se lembro o seu olhar, é só pra recordar Os 20 anos e o meu primeiro amor Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender Toda a ternura tem um primeiro amor Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender Que a vida passa, mas um homem se recorda sempre assim Me envia dançar só pra mim Podes vir chorar no meu peito Longe de tudo que é mal Que eu vou estar sempre ao teu lado No meu cavalo de pau Aqui vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Procuro à noite um sinal de ti Eu espero à noite por quem não esqueci Eu peço à noite um sinal de ti Por quem eu não esqueci Dança tu que eu fico assim Porque eu estou que não me entendo Não queres saber de mim Hoje eu não me recomendo Não adianta Deitar contas à vida E a ternura dos 40 Não tem conta nem medida E uma asa boa cada beijo teu Esta noite sou dono do céu E eu não sei quem te perdeu Bebe-se a brisa marinha E aprecia-se a paisa A paisa A paisa Vou dizer que sim Ser assim, assim Assinar as redes das Hás este sonho que desde revento Acalento em mim Ter mulher fiel Filhos de fado, anel e lua de mel Em França, brandando a dança Descansado até ao fim Toda a gente fom, fom, fom Só te dizem o que eu digo E a tua fom, fom, fom Tem tão pouco romantismo Mas ele toca fom, fom, fom E às vezes não me domino Mando todos fom, fom, fom Que ele vai é ficar comigo Havia um persegueiro na ilha Plantado por um vício de Odemira Que dizem por amor se mata um novo Aqui no lugar de Portocolo É a tua fom, fom, fom É a tua fom É a tua fom É a tua fom